E finalmente, hoje o Banco PAN começou a liberar os empréstimos para representantes legais de menores de idade, pessoal. É isso aí, é mais dinheiro na sua conta, pagando a mesma parcela, mais opção aí pra você. E o Banco PAN tá valendo muito a pena. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre bloqueio de benefício, desbloqueio, sobre documentação, sobre valor. Tudo de novidade que o Banco PAN trouxe para os beneficiários menores de idade com representantes legais. Eu vou te passar aqui nesse vídeo, então fica até o final. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal pra ajudar você. Meu nome é Mariana, da empresa Audaz Consigue. Tenho mais de 10 anos no mercado de crédito, consórcio, serviços financeiros. E todo dia a gente tá aqui no YouTube e lá no Instagram também. Se você não segue ainda, segue lá, arroba Audaz Consigue.br, trazendo novidades pra vocês, falando sobre o mercado de crédito, trazendo novidades sobre o BPC Loas, sobre Auxílio Brasil, sobre o INSS, aposentados pensionistas, falando sobre todos esses assuntos, explicando o crédito de uma forma com que você consiga entender e ajudando muita gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer estar sempre bem informado sobre o BPC Loas, já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo aqui pra poder ajudar a gente. Se você tem algum amigo ou parente que esteja precisando ver informações sobre o BPC Loas, o Banco PAN, já compartilha esse vídeo aqui pra essa pessoa, pra ela ficar bem informada também. E hoje, dia 4 de novembro, sexta-feira, o Banco PAN acabou de liberar a digitação aí pra todo mundo que trabalha com o empréstimo consignado, dos representantes legais de menores de idade, pessoal. Essa é uma novidade muito interessante porque, até agora, a gente só tinha o Banco Facta atendendo esse público. E o Banco Facta tinha aquele seguro, né? Tem aquele seguro obrigatório que reduzia muito o valor que os clientes recebiam. Agora, no Banco PAN, você consegue, com a mesma parcela, pegar um valor bem maior. Então, é interessante pra muita gente. Se você já fez seu empréstimo pelo Banco Facta, não conseguiu esperar, eu consigo te entender, porque dinheiro a gente precisa com urgência, né? Mas se você esperou aí o Banco PAN liberar as digitações, né? Liberar aí pra representante legal, saiba que você vai se dar bem porque o valor tá bem maior. Vou passar pra vocês tudo aqui nesse vídeo. O valor que o Banco PAN tá liberando pra representantes legais que ganham um salário mínimo é de R$15.454,95. Em 84 parcelas, de R$424,10. O Banco Facta tava liberando ali, em média, R$13.000. Então, é uma diferença bem considerável. Tá lembrando que os fatores são diários dos bancos, tá? A taxa de juros é a mesma, mas o fator é diário. Então, hoje, no dia 4 de novembro de 2022, quando eu tô gravando esse vídeo, o valor de liberação é exatamente esse com essa parcela. Mas pode ser que amanhã você vá simular e dê uma pequena diferença. A gente tá falando aí de um valor que pode ser alterado aí com o passar dos meses. Aqui na Audaz Consigui, hoje, a gente já atendeu muitos clientes, representantes legais, né? Que estão muito felizes até de poder receber um valor maior, né? De terem esperado esse tempo e poder fazer essa liberação agora, poder fazer esse empréstimo agora. Inclusive, aqui, a gente já fez também desbloqueios de benefícios hoje, né? Benefícios que estavam bloqueados pra empréstimo, a gente conseguiu fazer o desbloqueio. Então, aqui na Audaz Consigui, a gente tá atendendo todo esse público. A gente tá tendo bastante demanda, mas, graças a Deus, o sistema do Banco Pan tá ótimo. A gente tá conseguindo fazer uma digitação rápida, o envio do link pros clientes de forma segura, pra todo mundo poder receber esse crédito de forma tranquila. Então, se você tem interesse em fazer o seu empréstimo aí de representante legal pelo Banco Pan, com as melhores condições, né? Com esse valor que eu passei pra vocês, já entra em contato com o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é lá do WhatsApp da Audaz Consigui, onde lá você pode falar comigo ou alguém do nosso time pra gente dar aí o melhor atendimento com relação ao seu empréstimo e fazer essa liberação bem rapidinha pra você. Outra coisa que eu ia passar pra vocês é com relação à idade, tá? A idade que o Banco Pan tá atendendo pra representantes menores, gente. De 0 a 18 anos. Depois de 18 anos, né? Mesmo tendo representante, aí entra em outras tabelas. Então, se você tá recebendo esse benefício, né? Há mais de 90 dias, mesmo que tenha meses, o seu filho, né? A pessoa que você é representante, você já consegue fazer esse empréstimo sem problema nenhum. Documentação. Qual documentação que o Banco Pan tá pedindo? Identidade, CPF, comprovante de residência. Ó, lembrando que identidade CPF é identidade CPF do representante legal e do beneficiário, tá, pessoal? Se esse beneficiário não tiver identidade ainda, serve lá a certidão de renascimento e o CPF. Comprovante de residência e dados da conta pra poder cair o empréstimo, tá? Os dados de benefício ali, o número do benefício. Mas isso aí você faz ali através do meu NSS. Se você não tiver e entrar em contato com a gente, a gente também te ajuda no cadastro do meu NSS, tá? E aí você pega esses dados, os dados do benefício são basicamente ali o tipo do benefício, né? E o número do benefício e os dados da conta que você recebe benefício. E o dinheiro do empréstimo, ele vai direto pra aquela conta ali, onde o representante legal recebe aquele benefício. Falando em conta, se você recebe esse benefício por cartão magnético, né? Aquela ordem de pagamento, aquele cartãozinho do NSS, você pode sim trazer esse empréstimo, né? Colocar esse empréstimo pra cair em alguma conta que seja no nome do representante legal, tá? O Banco Pan, ele tá aceitando todas as contas de todos os bancos, inclusive contas digitais, tá, pessoal? As duas únicas contas que o Banco Pan não está aceitando é PagSeguro e PagBank. Mas se você tiver conta digital em outros bancos, você pode sim receber esse crédito na sua conta digital. E o cartão benefício? O cartão benefício, ele continua sendo feito pelo Banco Facta, tá? O cartão benefício não está incluído nesse valor de R$15.454,95 que eu passei pra vocês. O empréstimo é uma coisa e o cartão benefício é outro. É outro contrato, não é vendido junto, tá? Você tem a opção de fazer o empréstimo e o cartão benefício ou só o empréstimo. Dito isso, pessoal, lá no WhatsApp da Audaz Consiga, a gente consegue fazer o melhor atendimento pra você. Então, se você quer fazer esse empréstimo aí do representante legal, se você é representante legal e quer fazer esse empréstimo aí do BPC, né, com representante do seu filho, da sua filha, menor de idade, entre em contato com a gente, tá? Pra gente fazer esse empréstimo pra você de forma segura, rápida, com as melhores condições do mercado. A gente sempre vai te colocar numa tabela onde libera um valor um pouco melhor pra você e com mais rapidez. Inclusive, se o seu benefício estiver bloqueado, a gente te auxilia no desbloqueio pra que você consiga fazer esse empréstimo sem dor de cabeça. O link tá aqui na descrição desse vídeo, é só você entrar em contato com a gente. Já segue a gente lá no Instagram também. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra alguém que esteja precisando saber dessas novidades. Eu espero ter te ajudado muito com esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!